Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, para mais um vídeo aí. Eu quero fazer um vídeo agora, galera, explicando uma dúvida aí para muita gente que tem dúvida e que não consegue, não sabe como fazer. Quando você quiser fazer um clone aí com o Macro Reflect Free, ele dá aquela mensagem de espaço insuficiente, tá? Então eu já estou com um HD de 1TB aqui, um SSD de 240GB para fazer o clone, você já instalou o software, né? Então você vai vir aqui em Next para dar início ao processo do clone, aí ele dá essa mensagem aqui, insuficiente space on destination drive. Ele diz que o disco de destino é espaço insuficiente. É óbvio porque 240GB é menor do que 1TB. Como é que a gente resolve isso, galera? Você vai dar um OK aqui, OK? E aí você vai ter que ficar arrastando aqui para baixo essas partições menores, todas elas antes de você colocar a sua partição maior, que é essa daqui, a partição Windows, tá? Então se no seu caso você tiver aí um HD ou um SSD que você queira clonar, que tenha 3, 4, 5, 6 ou até 7 partições aqui, ó, você vai pegar todas elas e vai arrastar aqui para baixo e só vai arrastar por último a sua partição principal, onde está o sistema, os programas e os arquivos, tá? No meu caso aqui são 7 partições, no seu caso aí se for 3, 4 ou 5 você faz a mesma coisa, tá? Outra dica, se você pegar, tiver aqui 4 ou 5 partições, você começar a descer aqui para baixo essas partições e ele não deixar mais você jogar todas as partições, você joga as que couberem e por último você joga a partição Windows aqui, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Você pega aqui essa partição 1, ó, joga para cá, partição 2 você joga para cá, a partição 3 eu não posso jogar porque se eu jogar ele vai pegar todo o espaço aqui e pode ser que no clone dê algum erro, então eu vou jogar essa partição Lenovo aqui, ó, número 4, vou jogar a partição 5, a partição 6 e a partição 7, ó, então eu consegui jogar todas as partições menores aqui para a linha de baixo, que é o meu SSD que está vazio e agora por último eu vou jogar a minha partição maior, que é a minha partição do Windows, beleza? Então você fazendo isso no seu macro Reflect Free aí da forma que eu estou falando, você dá Next Finish lá para ele continuar o clone que vai dar certo aí, tá bom, galera? Então eu vou vir aqui, ó, Next, então ele já não deu mais o erro, dou o Next novamente, então aqui, ó, ele continua não dando o erro, beleza? Tá, ó, aqui em cima ele mostra, ó, Source, que é o disco principal, o HD de 1TB e Destination Disk, o meu SSD de 240GB, então eu vim aqui em Finish, tá? Ele já aparece essa última tela aqui, eu clico aqui que eu não quero salvar esse backup, beleza? Beleza? Hand, Xdisk, Backup Now, ok, que ele vai começar o backup agora, já aparece aqui clone started, então ele vai começar a fazer o clone aí, agora é só esperar e aguardar fazer o clone, tá, galera? Deu uma embaçada na tela aí, mas se você seguir esse passo a passo aí, acredito que você não vai ter problema, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse daí, se você gostou já deixa o joinha, tá? Ativa as notificações aí, se inscreve no canal se não é inscrito, até o próximo vídeo aí, um abraço e até mais!